Olá pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca, professora de Geografia do oitavo ano. E dando continuidade ao assunto América, vamos ver na aula de hoje sobre América Central. A América Central é uma parte do continente americano localizada entre o sul do México, como a gente pode ver no mapa, e o norte da Colômbia, México que fica na América do Norte, Colômbia na América do Sul. E que possui países independentes, mas territórios de outros países. Ou seja, existem países independentes na América Central, porém há territórios que pertencem a países de outros continentes, ou até mesmo de outras partes da América, como América Norte e América do Sul. Bom, vamos ver sobre os países. A América Central é formada por países continentais e insulares, ou seja, há países que fazem divisa, que estão na porção continental da América, e países que são ilhas, como Cuba, República Dominicana, Brasil. E existem cinco países insulares independentes na América Central, e sete continentais, no caso esses, independentes. Caracterização étnica. Os povos da América Central são basicamente constituídos pela miscigenação entre europeus e nativos indígenas, entre os indígenas e os colonizadores. A chegada dos povos negros na região, a partir do século XIX, também influenciou nas características étnicas das pessoas. As pessoas ali na Jamaica, que são, nessa maioria, negra, por conta da escravização que houve. E esses povos que se espalharam pela América Central a partir do século XIX, também influenciou na miscigenação desses povos, que são, na maioria, miscigenados por espanhóis e outros povos colonizadores e indígenas. Características físicas e clima. A América Central é um subcontinente ístimo, banhado a oeste pelo Oceano Pacífico. E a leste pelo Mar do Caribe, que é localizado no Oceano Atlântico. O Mar do Caribe, que é essa região aqui, mais próxima ao continente, Mar é uma região próxima ao continente, que pertence ao Oceano Atlântico, que está a leste da América Central. E a oeste da América Central é o Oceano Pacífico. E é uma região montanhosa e geologicamente ativa, com presença de vulcões. Aqui, por exemplo, um vulcão localizado na América Central. Por conta da presença de montanhas, o clima dos subcontinentes varia de acordo com a região. Ou seja, em regiões montanhosas, onde a altitude é elevada, o clima nessa determinada região será frio. Enquanto nas regiões não montanhosas, será mais quente, mais tropical. Agora vamos ver sobre a economia. A economia da América Central é baseada na agricultura, o que é um reflexo da colonização. A colonização trouxe a agricultura, a cultura do plantation, por exemplo. Em algumas regiões, a exploração de recursos minerais constitui o crescimento da economia. Em algumas regiões da América Central, há muito forte a exploração de recursos minerais, como ouro e prata. E o turismo, por causa das belezas naturais da região, também é muito importante para o desenvolvimento do subcontinente. O subcontinente é um dos grandes fatores da economia, é o turismo, por conta das belezas naturais. E geológicas também, como por exemplo os vulcões. Então vamos à atividade de fixação na nossa aula. Por que o clima da América Central é diferenciado em determinados contos do subcontinente? Dá um tempo para você responder. Daqui a pouco eu volto. Bom, voltando com a resposta da nossa primeira questão, que eu vou reler. Por que o clima da América Central é diferenciado em determinados contos do subcontinente? Porque é um subcontinente de regiões montanhosas, fazendo com que, de acordo com a altitude, determinado local seja mais frio ou quente. Então vamos à conclusão. E concluímos que a América Central é um subcontinente com países independentes, insulares e continentais e de terras pertencentes a outros países. É geologicamente ativo, com presença de vulcões e alguns deles em atividade. A economia sofre influência do passado colonial, como por exemplo a agricultura. E essa é a nossa referência da aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aprendido. E até a próxima!